Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje pessoal, eu vim mostrar para vocês a reação que o Dom teve quando ele se deparou com uma abóbora, achando que era o brinquedo novo dele. Ele se apegou nessa abóbora, ficou o tempo todo perto dela, não deixou ninguém chegar perto. E na hora de dormir, a gente teve que levar a abóbora para o quarto. E ele está dormindo com essa abóbora até agora. Então, eu vou mostrar para vocês que fofo, gente! Que lindo! Ele pensando, acreditando que essa abóbora era o novo brinquedinho dele. Sem contar que antes de vir para a cama, ele rodou para lá, rolou para cá, rolou para cá, essa abóbora brincando. E a gente vai deixar com ele. Acompanhe comigo até o final desse vídeo, para você ver a reação desse peludo descabelado aí, pensando que a abóbora é o seu novo brinquedo. Jirimum! Tem que ir junto, olha lá, o seu Jirimum. Aê! Foi junto o Jirimum dele. Esse é o brinquedo novo, filho, o Jirimumzinho. Abóbora, abóbora japonesa, o novo brinquedo do meu filho. Olha isso. Fazer abóbora para comer não pode, né, Dom? Você não deixa, né? Esse é o seu brinquedo, filho? Esse é o seu brinquedo, filho? Esse é o seu novo brinquedo, a abóbora japonesa? Se não traz ele, você não vem para a cama, né, Neném? Oi! Eu vou mexer! Oi, Neném! Neném! Eu posso? Não? Não posso? Posso? Ó! Sem gritar! Tá roendo, meu Deus! Por quê? Tá chorando! E foi, Neném! Eu não vou mexer! Eu não vou mexer! Agora, uma japonesa para comer, meu cachorro pensa que é brinquedo. Tá roendo ela todinha. Neném, eu não vou pegar, tá? Eu não vou pegar! Eu não vou pegar, mamãe! Relaxa! Come todinha, come! Eu não vou mexer, mamãezinha! Como doce! Tá chorando! Olha isso! É o cabelo! Vai dormir, vai! Pior que não vai dormir! Vai morder esse negócio de... Olha! Madrugada toda! Então, né? Então, né? Música Tá roendo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E aí